Bom dia, gente! Hoje eu estou no carro e são... Deixa eu ver que horas são 4 e 43 da manhã. Eu estou fazendo luz em mim mesma porque senão não dá pra ver nada. Olha, até que dá pra ver um pouquinho. Vou desligar. A gente tá indo lá no aeroporto porque a gente vai pra Manaus hoje. Mas a gente vai passar em São Paulo fazer escala lá. E tá muito cedo e eu estou morrendo de fome. Comida! Gente, olha esse café da minha mãe com doce de leite na borda, caindo. Do meu pai também. Chegou o meu é... misto quente, eu acho que é misto quente. E eu pedi suquinho. Gente, tour pelo quarto. O meu irmão tá ali. Calma aí. Uh, banheira grande. Tem um chuveiro aqui e toalha aqui, como sempre. Aqui, gente, eu estou morrendo de calor. Tá chovendo, mas tá muito calor. Daí tem um espelhinho, secador. Normal, né? E este é o quarto. Eu achei bem bonitinho, bem grandinho. Olha só, tem uma pia aqui. Tem um negocinho de pôr malas aqui. Um espelho. Aqui tem um armário. Uh, um cofre. A gente vai ficar só três dias, então... Aqui tem pratos e talheres. Aqui está a caminha, quadrinho. Gente, a vista é a mais bonita de todas. Uma TV. Olha que bonito. Uh, eu acho que aquele ali é o teatro, né? Eu acho. Não tenho certeza ainda. E... Ai, que legal! Gente, chegamos em Manaus. Já troquei de roupa. Coloquei uma saia, porque está muito abafada aqui. Parou de chover, ainda bem. E eu estou aqui, ó. Na frente do teatro, ali. Uh! E eu estou esperando o meu irmão, que ele esqueceu uma coisa no hotel. Daí ele foi buscar. Meus pais estão na igreja. E eu também tenho que vir aqui gravar, né? Eu estava aqui. Chegou um cara. Tipo, chegou bem perto, assim, de mim. Falou. Faz tempo que eu não te via. Daí eu falei... Ah! Daí ele... É, faz muito tempo que eu não te vejo, não sei o que. Começou a falar um monte. Daí eu não sabia o que fazer. Não sabia se me fingia de japa, se não sabia falar português. Meus pais estão ali. Ah! Ah, depois a gente vê. Minha mãe falou pra eu ir na igreja. Parou aqui a São Sebastião. Não sei se pode filmar lá dentro. Que lindo. Vai ter um casamento. Olha, aqui é a Praça Largo São Sebastião. Olha que bonitinho. São quase 3 horas da tarde. Lá em Curitiba a gente está morrendo de comer. A gente não come nada, assim, de comida. Desde 4 horas da manhã. E a gente vai almoçar. Aqui é uma hora a menos. Então aqui são duas. Não, calma aí. Aqui são 3. Então em Curitiba são 4. A gente vai almoçar nesse restaurante que se chama Tambaqui de Banda. Gente, a gente está aqui no teatro agora. Esse é o Teatro Amazonas. A gente vai entrar aqui. Gente, a gente comeu no almoço um peixe que se chama Tambaqui. É muito, muito bom. Estava uma delícia. Aprovado, super aprovado. E estava tudo gostoso lá. E agora a gente está esperando o guia do teatro. Estou morrendo de calor, gente. Aqui é muito quente. Sério, eu estou suando, assim, tipo, sentada, sabe? E aqui é muito bonito. Olha só. E aqui é muito bom. E aqui é muito bom. Gente, a gente está aqui numa pracinha. Olha que bonito cheio. Tem um carinha tocando violino lá atrás. Não vai dar para ver, né? Não sei. E a gente vai tomar sorvete agora. Numa sorveteria que se chama Glacial. Ali, olha. Eu tenho que ficar olhando para o celular toda hora. porque eu não sei se está filmando direito. E está todo mundo me olhando com uma cara, tipo, quem é essa louca? Estouando uma câmera. Gente, o sorvete que eu escolhi foi de cupuaçu. E é bem bom isso daqui. Meu pai também pediu de camu camu. Acabou. Sede, mostra o seu aqui. Olha, ele era rosinha, assim. É bom, Sede? Ele disse que sim. É bom papi. É bom, Mami? Uhul, sorvete! Ah, eu estou filmando. Olha, a gente estava ali naquela sorveteria e eu ainda não terminei o meu sorvete porque eu sempre sou a última a acabar de comer as coisas. E aí a gente está indo lá no TJ que meu pai disse que fica aqui perto. Então a gente vai visitar. Olha, tem bolhas! Hoje está um dia bem bonito. Ainda bem que quando a gente chove é bem da hora, certo? Olha, que bonitinho! Aniversariante, ó! E que fofa! Tá tendo o aniversário daquela York ali! Ai, que fofinha! Tem bolo e tudo, tem lembrancinha. Tem um monte de York aqui, olha só! Gente, que legal! Esse daqui é o TJ de Manaus. Meu papi está indo lá, tira foto, a gente vai também. Fica atrás do teatro, olha só! Olha que bonito! Palácio da Justiça! Gente, olha que lindo que fica o teatro de noite! Dá pra ver que ele é bem pertinho do hotel, né? A gente foi andando, ó! A gente saiu daqui e foi andando até lá. É bem pertinho, parece bem longe no vídeo, mas na verdade é bem pertinho. E dá uma geral na cidade. Tava tendo fogo de artifício lá, mas não consegui pegar porque eu tava passando os vídeos no computador. Eu tô com o note aqui e eu acho que eu vou editar, já passei os vídeos. Gente, agora tá eu e meu irmão assistindo Disney Channel, porque meus pais já foram dormir, eles estão cansados também, estão todos cansados. A gente tá acordando desde a 4 da manhã. Ai, essa luz tá bem amarela, né? Ui, quase quebrei a lâmpada. Vamos ver se melhora. Ih, mais ou menos. Então, tá passando rada montando um filme na TV. A gente tá assistindo isso agora. E... Gente, olha só, hoje foi maior confusão, não sei o que fazer. É assim, eu tô gravando vlog, né? Daí eu tô gravando com essa câmera aqui. Daí eu quero tirar fotos também. Daí meu pai tá tirando fotos. Daí eu ainda tô com a GoPro, que tá aqui, só que na verdade ela tá no computador. Daí é a maior confusão, eu me perco muito e eu esqueci de postar um monte de coisa no Snapchat. Gente, então, desde que a gente voltou pro hotel, a gente não fez mais nada. A gente ficou só aqui no quarto, eu editei os vídeos. Os vídeos não, só um, né? Eu terminei de editar o vloginho de hoje. Esse aqui, gente, é o caderninho onde eu anoto o nome de vocês pra mandar beijinho. E olha só, tem muitos pra mandar. Então... Tem gente que comenta assim, ai, me manda no próximo vídeo e tal, mas não dá porque eu tô mandando na ordem, sabe? E... Olha só. Calma aí. Tem essa lista, tem mais essa, tem mais essa, mais essa, ai, ai meu Deus, eu pensei que tinha menos, mais essa, e, 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 mais essa. Então, gente, eu peço pra vocês um pouquinho de paciência. Eu vou mandar beijinho pra todo mundo, tá? Então, hoje eu vou mandar alguns beijinhos, beijos pra Clara, 425 Santos, esse é o nome de usuário do Snap, beijos pra Yasmin e Vitória, o meu irmãozinho, ele tá saindo do quarto. Beijos, eu mando um beijinho pra você, um beijo pra meu irmãozinho querido. Então, beijo também pra Maria Eduarda Salles Ferreira, beijinhos pra Eloísa Fracar, beijos pra Margarida Costa, beijos pra Laura Bueno, beijo pra vocês, beijos também pra Marciele Poc, beijo, beijinhos pra Bruna Martins, para a Nélcia, beijo pra vocês, beijos pra Letícia Rodrigues, para a Aisla Domingos, beijinho pra Bruna Alves, para a Natália Uchoa, beijo pra vocês, beijinhos também para a Carol Martins, para a Ana Rocha, e para a Cailane Rodrigues, beijo pra vocês. E, gente, ainda não acabou o vlog, é que eu vi meu caderninho, e aproveitei pra mandar beijinhos. E agora, olha só que legal, aqui tem Guaraná diferente, Guaraná Real, tem esse e tem um outro, que eu tomei no almoço também, que era gostoso, só que eu esqueci o nome, Tushawana, 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 Ai, esqueci, os nomes são muito difíceis, mas eu mostrei no vlog, e agora, eu estou morrendo de fome, a gente não vai mais sair hoje, então, acho que eu vou pedir comida, aqui no hotel, calma aí, tem tapioca, tapioca, eu acho que eu vou comer tapioca, mas tapioca de jantar, não sei, ah, tem costela de tamba aqui, foi esse que a gente comeu no almoço, estava bem gostoso, mas então, eu não vou comer de novo no jantar, né, vamos comer alguma coisa diferente, quero comer alguma coisa bem diferente, risoto de tucumã, mas tucumã, acho que era o sabor de sorvete, que tinha hoje lá, não sei, acho que é uma fruta, né, quem souber, me diz aqui nos comentários, nossa, gente, eu não sei o que significa as coisas, escabeche de pirarucu, eu acho que pirarucu é peixe, com purê de batata, esse parece ser gostoso, mas não sei o que é esse paguete, escabeche, tem, baião de dois, não sei o que é, eu acho que eu vou pedir, tem tucunaré empanado, será que é peixe? Eu acho que é peixe, chegou a minha jantinha, e do meu irmão, a gente vai dividir, eu pedi, tucumã empanado, com baião a dois, eu acho que é isso, e banana frita, eu perguntei pro Google, o que era baião a dois, porque eu não sabia, daí ele me mostrou umas fotos, daí eu achei bem gostoso, e pedi, e parece que está bem bom, né, vou jantar agora, gente, eu já vou dormir, eu acho que eu falei o nome do peixe errado, eu falei, tô com mão, eu acho, mas ela, tô com naré, amanhã super cedo, e a gente vai fazer um passeio bem legal, vou tentar filmar tudinho, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não se esquece de clicar em gostei, aqui embaixo pra mim, que eu vou ficar bem feliz, beijinhos e boa noite, tchau! Ah não, tudo errado, corta! Tchau! 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 Tchau.